E aí Receba a galera do meu lado direito A galera do lado esquerdo E a galera dos camarotes Com uma fã de sábado e palmas pra mim por favor Obrigado A vocês do meu lado esquerdo A galera de número 2 Como é que tá vocês ali tudo ok A galera de número 3 Como é que tá vocês ali tudo ok A galera de número 1 Levanta a mão pra cima Levanta a mão pra cima Até a curva É minha galera Chope, chope, chope Vocês tem a responsabilidade De ser melhor do que a galera da frente Melhor do que a galera do lado direito ok Galera dos camarotes Vocês também fazem parte do nosso 1, 2, 3 Mas vou Johannes T detective O que é que tá vocês ali tudo ok Música São Paulo, São Paulo, São Paulo da Maruça, São Paulo da Maruça. De momento, a bandeira que me presenta o nosso grande prefeito municipal, a bandeira que me presenta a Câmara Municipal, a bandeira que me presenta a cada município que comemora um grande aniversário. Nas mãos do Leandro Barbieri, a bandeira do município de Pilec. A bandeira, salva-de-palma. A bandeira, salva-de-palma. A bandeira, salva-de-palma. Uma comissão, uma comissão, uma pretende, que todos os anos traz o que há de melhor dentro do rodeio nacional. E pra esse ano de 2023 não é diferente de gente nenhum. Nas mãos do Leandro Barbieri. Parabéns ao nosso grande clube de rodeio. Parabéns a todos que dispuseram para fazer esse grande cerimonial de abertura. Ali está a nossa comissão, após as autoridades, pessoas importantes demais. Em esse momento, para que possa trazer os grandes profissionais. Pelo Henrique e Rodeio. Boa noite, Virauque. Boa noite, Virauque. Boa noite a todo mundo, toda a família, presente nesse Recife. É com grande satisfação que a gente vem para a segunda noite do segundo round. E o rodeio nos remontarias em Foros e Guavá. ...pelo julgamento e avaliação de cada competidor. Em nome de ABJR, Associação Brasileira do Juiz e de Rodeio. De Guararapes, São Paulo, na Arena. Joel Marques. Convido ele, responsável por toda fiscalização e análise aqui dentro dos breves. Com mais de 29 anos de experiência em montarias em Foros. Genenciado pela equipe Neuze, pela PBR. Pela Sinara Convido, de Braúna, São Paulo, os Mears do José Machado. Convido eles. Esse time, esse ano, essa dupla de Santópolis na UAPI. Como sempre diz, o fruto não cai longe do pé. Filhos. Convido. Esses caras que trazem nossos atletas de pulso. Esses caras que investem muito em genética. E sem sobra de dúvidas, para crescer e qualificando ainda mais. Cada ano que passa o Rodeio Cavalos. Convido. Tiro de tropeiro. Tiro de tropeiro. Tiro de São Paulo. Tiro de São Paulo. Representante da SELICOLA. Convido. Vem do Rio. E agora, a alegria da criançada Com carreira internacional O jogo de conversão referência Convido, dividido em São Paulo Furuço e Furufim Furuço e Furuço e Furuço De São Carlos, São Paulo Convido ele, Wellington, Rafael De Itabapuã, eu convido Marcos Roberto Tati De São Fópolis, VWPI Patrick Nascimento do Santos Representante de São Carlos Convido, Matheus Carta De Biringuí, meu conterrâneo Convido ele, Ronaldo Aparecido Fuié Estes são os nossos competidores Do Rodeiro em Cavalos Na modalidade putiano Originalmente brasileiro A responsabilidade No trinco e na porteira Vamos convidar o time de porteireiros De Biraque 2023 Convido O Altinho Machado Juninho E Luizão Aí vem a equipe Machado Médico veterinário Oficial do Rodeiro De Zacarias Uma vida pela outra É defender a integridade física De cada competidor Convido De Guararape, São Paulo Terra seca De Patrocínio Minas Gerais Convido Jorge O nosso lançador oficial de Biraque Convido De Grego e o Lapa O Peça Rodrigues As nossas boiadas Contratadas De Vareli, São Paulo Convido Cia de Rodeiro Neto Frearo De Parabuã, São Paulo Rodaí Da Cia Rancho Da Duó De Santana Da Ponte Pensa, São Paulo Convido Cia O nosso diretor do Rodeiro O cara responsável Por trazer Esse time de competidores O cara que todo tempo Mesmo com a perna quebrada Tá na correria Tá atrás de trazer Sempre o melhor Cada ano pra Bilaque E é o cara que eu respeito E admiro Porque ele tem O sangue de competidor De Touros Porque ele representou Muito bem A cidade dele Ex-competidor em Touros E mesmo assim Afastado das arenas Ele dedicou a sua vida Ao Rodeiro de Bilaque E a cada ano que passa O Rodeiro de Bilaque Sempre melhora Cada vez mais E esse cara É responsável Por tudo isso O meu parceiro Eduardo Rossi Não vai entrar na arena Está lá no palco Acompanhando tudo Com os patrocínios Da marmoaria Vitória De coroado São Paulo Convido Murilo Gentil Clementina São Paulo Manda ele Vinícius de Carvalho Soler Susaná São Paulo Manda ele Mauro César César De central São Paulo Alex Orneira Lins São Paulo Também manda ele João Vitor Curitiba São Paulo Natan Rodrigo De Curitama São Paulo Convido Juracida Silva De Araçatuba De Araçatuba São Paulo Convido Talismelo De Palmeira Do Oeste São Paulo Convido Albert Rodolfo Curitiba O Uritama Manda ele Luiz Felipe Azevedo Prata Da Casa De Milac Convido David Dirac Júnior Os da Nápoles São Paulo Manda ele André Pereira De Promissão São Paulo Gustavo Emílio De Dovo Horizonte São Paulo Convido Henrique Azevedo Bueno De Aldo Aragaia No Mato Grosso Convido Anderson Lucas De Herculandia São Paulo Adriano Ramos Do Buio De Tacita São Paulo Convido Alton Vieira De Clementina São Paulo Jefferson Mota De São Francisco de Sales Convido Vitor Cássio De Herculandia São Paulo Pedro Henrique Batista Vitor Cássio Vitor Cássio São Paulo São Paulo Ele que obteve A maior nota Da noite de hoje De ontem 89.50 Foi a nota dele Vitor Cássio Vitor Cássio Vitor Cássio Vitor Cássio E acima de tudo Mãe do Brasil Vitor Cássio É Nossa Senhora De Aparecida Mãe Salve Rainha Mãe De Misericórdia Vida Vossura Esperança Nossa Salve A vós Pradamos Degradados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo Chorando Neste vale De lágrimas Mãe Senhora De Aparecida Mãe Rainha Mãe da Mãe Italiana Mãe da Mãe Africana E principalmente Mãe da Mãe Brasileira É A Senhora Aparecida De Aparecida Do Norte Que desde Um palácio Infeitado Até o rancinho Abandonado A tua presença Como sentimos O vento E a energia Pai Toma Deus Unipotente De todas As famílias De Bilac Esses meninos Que muitos Chamam de peões Outros chamam de Calvois E boneiros Do nosso Brasil Pedem a sua Proteção A partir Desse Noventa A nossa Família De Bilac Pede A sua Proteção A partir De agora Quando voltamos A Bíblia Sagrada A tua direita Mas tu Não serás Atendido Vai Vai Receba Todos os Pedidos Todas as Orações Estão sendo Feitas Nesse momento Rei Deus Reis Os Dez Mandamentos Adorar ao Deus E dizer Muito Obrigado E ser Grato Por tudo Que Deus Tem colocado Na sua Vida Que é Nesse Gesto De gratidão A partir De agora Que eu Quero Que a Nossa Grande Querida Cidade Tem uma Gradição De palmas A Deus Tem uma Gradição De palmas A Nossa Senhora Minha Para Circa Que possamos Tem água Último dia De rodeio Vamos para cima Soares É Henrique Mais Um Que Décimo De 18 De Julho Alô Choke Alô Guilherme Jardim José Não há Creio É Henrique Soares Está Aí Mais Um Gradição A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo em volta Volta! Ele já não vai Do nome do Pum E é tudo em volta Ele já não vai Pegue o porteiro pra você Seguindo atiram Aqui em Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro E é capacidade de nós O tempo no norte Tem separado por uma palavra É o Henrique Azevedo Mas vamos pro lado No pedra E as pernas Sobem e não tem nada É como Eu tenho Pai Viu do 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 Paparais Sabe a vista Bandeira vermelha Rapaz Segura 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 Antes dos Com Segura 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 E aí